O momento da oração coletiva Assim que seu perispírito começou a adensar-se, uma exclamação de espanto tomou conta dos espíritos ali contidos. Ao mesmo tempo que Alfonso se fazia mais denso aos olhares acostumados apenas ao ambiente fluídico elevado, aos olhos das entidades abrutalhadas, ele surgia como que numa túnica translúcida e diamantina, espalhando raios azulados na direção da multidão. Elevando a mão em sinal de cumprimento geral, dirigiu-se a todos. Meus irmãos em Deus, sabemos que os propósitos dessa visita não são os melhores, e por isso a escuridão de seus projetos barrou a sua passagem rumo ao destino. Ouvindo-lhe as revelações fulminantes, o chefe vociferou Eta córdea de fustiqueiro que existe por aí! Até os anjos já estão se valendo deles para nos espionar. Sem dar importância alguma para os comentários irônicos e provocadores, Alfonso continuou Este ambiente, abençoado por Deus e protegido pelo amor de Jesus, sempre se sentirá honrado em recebê-los, desde que haja, no íntimo daquele que pede passagem, uma sincera intenção de aprendizado e de transformação. Do contrário, seus propósitos malignos são, para vocês mesmos, o maior obstáculo que os impede de seguirem para a frente. Mas, vendo que não poderiam vencer aquelas barreiras sem as indispensáveis modificações, o chefe respondeu, entre amedrontado e irritado. Viemos visitar um velho amigo e assim que nos recebem, estão procurando por Glauco? Que é também nosso irmão querido. O que desejam com ele? Ora, queremos abraçá-lo também, como vocês. Ele já nos pertenceu há algum tempo, já foi dos nossos e temos saudades. Porventura, isso é algum crime no céu? Nossa disposição é de amá-lo e fazer-lhe o bem. E a de vocês, é a mesma? Amá-lo e fazer-lhe o bem? Falou Alfonso. Firme e calmo. O silêncio foi a resposta. Vejo que a amizade e a saudade que dizem de votar a Glauco não estão abastecidas nem com o amor, nem com o bem. Por quanto o silêncio de vocês bem o atesta? Vendo que isso não facultaria a passagem, um dos hipnotizadores, acostumado às tarefas de convencimento por meio de sua capacidade intelectual, pediu a palavra e, respeitosamente, falou sereno. Nobre mensageiro de defesa, reconhecemos as diferenças que existem na forma de nossa amizade para com o mencionado indivíduo. No entanto, consultamos sua sabedoria solicitando e não o ingresso de todos os que aqui estamos, ao menos de uma pequena comissão que pudesse se acercar dele para que, atendendo aos próprios desejos de Glauco, que já esteve muito ligado a todos nós, lhe entregássemos o que viemos trazer. Afinal, não compete a cada um aceitar ou não aquilo com que se sintonize? A argumentação lógica e irretorquível da entidade trevosa surpreendia a todos nós, menos a Félix e a Alfonso, acostumados com estas estratégias. Enquanto Alfonso escutava a manifestação do espírito inteligente, Félix, invisível como magnus a todos eles, aproximou-se do mentor e, tendo tarefas espirituais a desempenhar junto do grupo a que se ligava Glauco, através do pensamento, hipotecou a Alfonso toda a cooperação e vigilância indispensáveis para o caso, se ele, o dirigente dos trabalhos julgasse, oportuno atendimento da solicitação de referidas entidades. Recebendo-lhe o apoio no imo da alma, sem alterar sua aparência, Alfonso respondeu sereno e firme, Esta é a oportunidade luminosa em suas vidas. Sua inteligência e sagacidade demonstram que já não há mais ingenuidade a justificar suas quedas. Neste ambiente não há espaço para o que vieram fazer, nem para alvoroços e desajustes. Se querem entrar, mesmo um pequeno grupo, terão que se disciplinar segundo nossas próprias regras. Dado contrário, submeter-se-ão às consequências decorrentes de atos indignos. Quanto a Glauco, Ele não está encarcerado. Ele não está encarcerado em uma redoma por nós construída. Está livre para agir como bem lhe pareça. No entanto, advertimos aos que entrarem para que se conduzam com dignidade, porquanto não haverá espaço para brincadeiras ou manobras. Só entrarão aqueles que vieram com tarefas específicas junto a Glauco. Então, o chefe apontou para os seus dois comparsas e para os outros quatro espíritos responsáveis pela instalação dos ovoides junto ao corpo físico do rapaz. Convocando o servilho, solicitou que deslocasse uma escolta para o acompanhamento pessoal do grupo de sete entidades trevosas que havia solicitado o ingresso no ambiente, reforçando a adoção de medidas de contenção e de choque magnético, caso se fizesse o necessário. Para os sete integrantes do grupo inferior, aquele parecia ser o primeiro sucesso nas suas estratégias de penetração. Então, o que é isso? Obrigado.